Segura o tombo da canoa, meu amor Segura o tombo pra canoa, não virá Segura o tombo que o outro é que manda a prova E quem nunca gosta de canoa Não sabe que é rimar, que nunca foi no sertão Não sabe que coisa grata, que nunca foi empregada Não sabe que é padrão, tudo é usado padrão Não pode ser jogador, fora floreando O cara entrou no jardim e quem não entra igual a mim O homem não é curador Segura o tombo da canoa, meu amor Segura o tombo pra canoa, não virá Segura o tombo que o outro é que manda a prova E quem nunca gosta de canoa, não virá 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 Segura o tombo da canoa, não virá Segura o tombo pra canoa, não virá Segura o tombo que o outro é que manda a prova E quem nunca gosta de canoa, não virá Aplausos 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 E eu vou te dar um salão E eu vou te dar um salão E eu vou te dar um salão